Música Na última vez, eu vou fazer um vídeo para o concurso da Nicky Forbes, espero que vocês gostem, vamos lá? O primeiro passo é criar uma cama bem quentinha E é cobrir com um cobertor bem quentinho Ela está bem quentinha Segundo passo é Colocar roupas quentinhas Eu vou colocar esta blusa de lã Que é bem fininha Esses dois sapatinhos E essa capa Bom, e eu tive que falar do tampão de ouvido E ela ficou assim Terceiro passo Ter sempre coisinhas pra cuidar do seu ferve Pra ele ficar doente Tomo um termômetro Que é essa colherzinha com xarope roxo E o xarope vermelho Quarto passo A passo aqui eu tenho torta, ela fica agrupada Chá, que está quente Desculpa, caiu Quentinho Leite E leite, quentinho Que é achiculatado Quinto passo Assistir filmes E caiu no sono Sexto passo Ficar e morrer bem quentinho E seia de peixinhos para te esquentar Sétimo e último passo Brincar na neve Fazer um boneco de neve E muito mais Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E tchau Se vocês estiverem ouvindo algum barulho É a minha vizinha que ela está Amigas dela E elas estão gritando Literalmente E foi só isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês Espero que a gente tenha gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Para mais concursos, vídeos E muito mais Se vocês gostaram Cliquem em gostei Comentem aqui embaixo Se vocês acharam E tchau Um beijo Tchau